Pois bem, primeiramente bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes aqui do canal São Paulo Sobre Trilhos Ou ouvintes, webespectadores, enfim, o que seja Bem-vindos, dessa vez é um podcast no trecho, ele ainda vai ser produzido Mas vamos aqui a mais uma série Estamos aqui na nossa playlist O Som dos Trilhos Uma playlist de interatividade, um contato maior aqui com o Esquivos Fala Vou iniciar aqui o primeiro vídeo dessa nova playlist Vou comentar aqui, vou dar algumas respostas, alguns comentários feitos no canal As vezes as pessoas tem algumas dúvidas, mandam pra mim alguns comentários É sempre bom, né, colocar aqui meu posicionamento em relação a muitas das coisas É claro que eu já dei uma resposta em alguns casos por escrito Mas é bom também dar uma resposta em vídeo Então pra quem acompanha o canal, eventualmente vai acabar sabendo das notícias Então vamos aqui pros comentários Que é o mais importante aqui Ronaldo Rodrigues, Veraldi Rodrigues, comenta o seguinte A mobilidade urbana facilita a vida da população Pena que as obras no Brasil são muito lentas São Paulo já era pra ter no mínimo 200km de metrô Pois é né Ronaldo, é complicado São Paulo deveria ter muito metrô Projeto pra metrô que não falta aqui em São Paulo Você pode pegar aqueles mapas de projeção que você vai ver coisa pra caramba Mas muitas dessas coisas se devem a uma certa lentidão do Estado E licitar a obra e quando licita as obras As próprias empresas, as próprias construtoras não dão conta do recado Aí acaba que atrasando muito Mas é importante lembrar né Construir uma linha de metrô não é algo simples realmente Algo bem complexo Mas que deveria ter aí Uma seriedade maior Por parte do Estado Certamente né Se o Estado fosse sério Nós estaríamos aí Com muitos mais quilômetros de metrô Além né Vamos falar também da crise que pegou O país de jeito Então a verba hoje em dia É bem menor Do que era antigamente Certo? O próximo comentário aqui Wagner Ribeiro de Carvalho Fiz um textão aqui A linha 18 bronze Com o traçado de Jaumadutra E Tamanduatei Será praticamente inútil Para os moradores de São Bernardo do Campo Que não vão para a capital paulista Pois o metrô e a prefeitura de São Bernardo do Campo Teriam que fornecer um desconto Na integração de ônibus e monotrilho Pois pagar quase 10 reais em uma ida Não será nada fácil Assim muitas pessoas ainda Ainda usariam o ônibus Para economizar Porém Se seguir Alguns exemplos Tem Uma estação Grajaú Eu acho que tem Integração e descontos Entre o municipal Trem e o metrô Será que Será que fazer isso Além de uma integração totalmente gratuito No corredor ABD Ou pelo menos Cobrando 2 reais na integração Certo? É que no caso O Wagner Ele entra em discussão Em relação a questão De Integração físico-tarifária Na linha 18 bronze Como já acontece Em vários outros lugares Wagner O que eu posso dizer Sobre isso É o seguinte Provavelmente sim Vai haver integração Dizer que não vai ter integração Seria quase que um Chutar o balde Tanto porque A concessão Lembrando É importante dizer Que a linha Ela é operada Por um ente privado Mas ela continua sendo Bem do estado O estado que Manipula a questão tarifária Não é a operadora Mas sim Provavelmente nós teremos Sem Pelo menos com a MTU No corredor ABD A gente vai ter Sem a integração tarifária Tem até um mapinha Que você pode entrar Lá no site da Avenha BC Se você conseguir achar Um mapinha Tem ali Na seção de Na seção passa municipal Vai haver uma integração Com um terminal de ônibus Não sei se é o terminal São Bernardo Ou algum outro terminal Mas aqui tem Um símbolozinho da MTU Indicando Uma possível integração Aliás né Afinal de contas A integração é muito importante Não sei se existe Integração com os ônibus Municipais Em outros setores Da região metropolitana Em São Paulo Eu creio que tem Uma integração tarifária Mas é importante Porque isso acaba estimulando Ali as pessoas a entrarem E ajuda também A própria empresa A se autossustentar Evitando assim Com que a população Acabe Investindo Investindo ou não Gastando muito dinheiro Com o transporte público Certo? No caso Esse valor de integração Ali é coberto Ali pela Famosa O famoso subsídio Aqui o Wagner De novo Ele posta aqui Uma outra tabelinha Aqui com Com relação As demandas A oferta de transporte Que cada modal oferece Aqui ó Trem 2.500 pessoas Metro 2.000 pessoas Monotrilho 7 carros 1.000 pessoas 5 vagões Carros Na realidade 650 pessoas Um biarticulado 350 pessoas Enquanto o VLT Tem ali 420 pessoas É interessante Eu até postei isso aqui Dei até um joinha No comentário dele Porque eu não tinha Muita noção Pelo menos Dos outros modais Como biarticulado E VLT Metro tinha já Uma noção básica Como é que era Mas os outros Eu não tinha muita noção É importante ali Ter essa verificação Dos modais A serem adotados Porque tem muito trecho Que Tem muita coisa A ser feita E certamente Muitos trechos Podem ter Seu modal Alterado Ao longo do tempo Por exemplo Você viu Cotia Uma cidade Da região metropolitana Como por exemplo Um BRT Que é um Corredor de ônibus Expresso Não é o suficiente Tem que ser um monotrilho Quissar até metrô Acho que metrô É muita coisa Para aquela região Monotrilho Se encaixa melhor Já pensaram Até mesmo Expandir a linha 5 E a linha 9 Com o monotrilho Só que aí Voltaram atrás A linha 9 Vai continuar normal Como trem E a linha 5 Não se sabe ao certo Se vai ser metrô De superfície Ou subterrâneo Provavelmente seja subterrâneo Por causa do que Aquele trecho lá pra frente É É um conjunto De morros Enormes Então né Fica aí a nota Do Wagner Com essa A mostra Na oferta E demanda De cada Modal Zonjarigui Postou aqui Um link do Facebook Certo Esse link do Facebook Era um vídeo Cara Era um vídeo Do Dos trens em teste Da linha 5 E lá Agradeço muito Os testes Se eu não me engano Esse aqui está em pauta Do próximo podcast Deixa eu ver aqui Sim, sim Esse aqui está em pauta Do próximo podcast Eu consigo postar isso Na hora que o podcast Chegar É Não sei se vai Se vai ser postado Esse final de semana Não tenho noção É Porque eu tenho É Eu não sei se vou conseguir Fazer registro Eu vou dar uma saídinha Amanhã Depende de quando É amanhã pra vocês Né Mas Sábado agora Dia 20 do 1 Vou dar uma saídinha Pra estação São Paulo Morumbi Você vai visitar A técnica Lá E Vamos ver Que a gente consegue Tirar de lá De dentro Não sei se vão Conseguir entrar Dentro da obra Lá pro fundo do poço Enfim Vai ser algo interessante Então eu agradeço Ao João Por postar esse link Aqui pra mim Aqui um outro comentário Jairo Reis E a história Da linha Leste-Oeste Depois daquele vídeo Perfeito Sobre a linha Azul Você ame Deixar pra lá O quadro de história Das linhas Jairo Reis É uma coisa muito importante A ser dita Muitas pessoas Você é uma das pessoas Que me cobra muito Sobre os vídeos Das linhas As linhas Da RMSP Região Metropolitana De São Paulo Esse quadro Ele em particular Ele não é Como um podcast Que eu pego Outro da semana E narro Ele é uma pesquisa Bem profunda Na realidade Você tem que cavucar Bastante Você entra em muito lugar A pesquisa de imagens É muito difícil Mas de fato Não vou também Culpar só a pesquisa Eu ando muito relaxado Ando muito relaxado Em relação a produção Eu comecei essa semana Os primeiros passos Para a produção do vídeo Já tem trecho de vídeo Em produção Já E conforme as semanas Foram passando Eu vou adiantando O processo de produção Mas aqui Se a gente for pegar Aqui agora Vou até pegar Aqui a minha tabelinha Tem um roteiro Claro que não vou Postar o roteiro Surpreso Mas uma prévia Aqui Para quem quer Ter uma noção Da situação Que nós teremos Ali no Esse vídeo Linha 2 É o roteiro Linha 2 Introdução Tem a história Da linha De 90 De 68 Até 2010 A gente tem Informação De característica Da estação É Tipo de plataforma Demanda É Tem questões Como a criação Do pátio Tamando ATI É O CBTC As spam E principalmente Quero deixar Uma ponta Muito bacana Com as expansões Acho que a parte Das expansões Vai ser o grosso Do vídeo Mas a pesquisa De imagem É constante Eu tenho Pego cada imagem Assim que o pessoal Nem imagina E geralmente São imagens Que fica Cavucado Lá Em fóruns Antigos Ou se não Em Nos top sites Do governo Se você dá Uma cavucada bacana Você consegue achar Algumas imagens Muito interessantes Mas O vídeo Ele vai Sai sim Em relação A linha Leste Oeste No caso Não sei se eu cheguei Eu comentei Acho que na hora No vídeo Da linha 1 Eu estou fazendo O Essa série Através De Não por ordem De Não por ordem De origem Das linhas De tempo De cronológico E sim Pela numeração De maneira Até intuitiva Para quem Não é Conhecedor Do sistema Ter uma noção Que se a gente Fosse pegar Ali Por ordem De cronológico A gente Começaria logo Da CPTM E aí sim Partiria para o Metor Mas fique tranquilo O vídeo Ele vai sair Ele está sendo Produzido Mas Demora para produzir É claro A edição dele Consone muito tempo Cada minuto Do vídeo É uma hora De investimento Em edição Então é realmente Complicado Mas ele vai sair Sim Fica tranquilo Que ele sai Bruno Silva A Steam Amo a Frota L Eu não gosto Da Frota L Não Não que ela seja Uma Frota Ruim Mas eu acho Ela muito Sei lá Muito a mesma coisa Eu sou muito mais Fã do Frota I Entre os trens Modernizados Acho que o Frota I Para mim É o que Tem o melhor desempenho E em relação A trens novos O Frota G Para mim Supera qualquer coisa Eu adoro Frota G Ela é larga Ela é grande Ela é confortável E o último comentário Aqui do Wagner Então Acho que tem mais Mais alguns Aqui Wagner Ribeiro de Carvalho Comenta de novo Hoje fui visitar As novas estações A linha 5 E estão praticamente vazias Porém Estão em lugares Onde deveriam estar Cheias Para que os usuários Ainda não Cadê Será que Ah Será que os usuários Ainda não se acostumaram Com as novas estações Ou será que Essas seriam estações De baixo movimento Mesmo E não acredito Que a estação Characlabin Terá uma demanda Que nem a CEP Que a demanda Dessa estação Será semelhante A estação paulista É Vamos Vamos por pontos Sobre as novas estações Da linha 5 Como eu cheguei a comentar No seu No seu questionamento As novas estações Elas talvez não tenham Um fluxo muito grande Muito grande Porque o grosso Da linha 5 Não é essa região É Por enquanto O grosso da linha 5 O pessoal quer ir Para o centro de São Paulo Então A gente ainda vai ter Muitas pessoas Desembarcando ali Na estação É São Tamaro Para fazer A transferência Para o linha 9 Mesma coisa Com quem está No centro de São Paulo E quer ir até Brooklyn Como não tem a linha Trava que parte Tem uma demanda reprimida Ali Que não consegue Acessar a estação Só acessa através De ônibus E o metrô Não tem que ser Ventivo Que vai logo Justamente pelo lado oposto Portanto Eu acho que é uma questão De expansão Quando chegar em Santa Cruz De Clabin E tiver a integração Talvez a gente sinta Um baque maior Nas novas estações Que foram inauguradas Por enquanto Vai ficar realmente Com baixo movimento Se bem que já era previsto Que elas teriam sim Um baixo movimento Em relação a Chacra Clabin Não Ela não vai ser Que nem a C Nada supera E vai superar A estação C A estação C Ela foi projetada Já para ter Uma demanda gigante Né Ela justifica Uma estrutura Daquele tamanho A não ser Uma demanda grande Conta esse cassete Está localizada Justamente no ponto zero Da cidade Onde a gente tem Integração Para o norte E com o sul E essas linhas São linhas vitais Para São Paulo Clabin Vai ter uma Questão Um pouco diferente Vai ser uma questão De capilaridade Maior ou maior Flexibilidade Por exemplo Quem for Até o sul De São Paulo Não vai precisar Mais pegar Por exemplo A linha 3 vermelha Ou a que for Da zona leste Por exemplo Eventualmente Pode pegar A linha 15 prata Pegar a linha 2 verde Quem for Do sul deste ali Região do ABC Pode pegar a linha 10 Chegar pela linha 2 É a mesma coisa Para vice-versa Que a da zona sul Pode ter maior acesso Agora a zona leste E também A região Do ABC De repente Você tinha que Dar uma volta enorme Você tinha que Pegar Sair de Capão Redondo Linha 9 Pegar a linha 4 E da linha 4 Você pode seguir Seu caminho Pela zona leste Ou se não Pela zona Sudeste Da região metropolitana Então O Calabim Batei uma importância De flexibilidade Uma flexibilização Da linha Mas Não vai ser Uma nova estação C Pode ficar tranquilo Em relação a isso Transhuman5000 Postou aqui Alguém pode me dar Um update Da linha 17 Ouro Mas obras estão paradas Quanto falta Qual alguma previsão Qual o trecho Realmente será construído Transhuman5000 Seu ser Meio robótico É o seguinte Linha 17 Está em construção Ela voltou A andar Bastante Com bastante Força Atualmente As obras Estão previstas Para entrega Para o quarto Semestre De 2019 Deixa eu entrar Aqui Na transparência Metrô O trecho Que está sendo Feito É entre A estação Morumbi Da CPTM Até a estação Aeroporto É aeroporto Congonha Deixa eu só pegar Aqui rapidamente Porque eu acho Que tem Tem um Y Ali Que eu nunca lembro Eu sempre posto Os relatórios Adoro esses relatórios Que eles postam Que eu já vejo Na lata Linha 17 Ouro Ouro Deixa eu pegar aqui É Estão sendo construídas Aqui No caso Quantas estações Eu não decoro As estações Da linha 17 Como ela não está sendo Construída Só agora Linha 15 Não Linha 17 Aqui embaixo São no total Oito estações Certo Do Morumbi Até O aeroporto E o pátio Água Esparaiada Lembrando que Os trens Eles virão Ao longo do tempo Portanto Não se preocupe Em breve A gente pode ter Eles aqui Em São Paulo E aqui O nosso último comentário O Mr. Hyundai O cara que mais Posta like Aqui no canal Acho que Esse cara Esse ser aqui Ele com certeza É um dos principais Um dos principais Componentes Para Para a taxa De envolvimento Do canal Ser tão grande Todo vídeo Ele posta Mas está aí Uma homenagem Ao Mr. Hyundai Que sempre está presente Em todos os nossos vídeos Pois bem Esse foi o Nosso quadro Inicial De vídeos Respostas Como é o primeiro vídeo Não tenho muito como Ver se ele está bom Ou ruim Então peço Que vocês deixem Seus comentários Sugestões Para Para análise Para se realmente Está bom Eu vou Consequentemente Apermorando Porque Em si Para o meu primeiro vídeo Desse tipo Não tem como Eu acertar De cara No formato Mas pode ter certeza Que eu vou Fazer isso com frequência E você que tem interesse Em participar Também desse quadro Aparecer aqui no canal Ter sua resposta Da sua pergunta Respondida Diretamente Por mim O filtreiro Desse canal Poste aí nos comentários Suas perguntas Seus questionamentos Sugestões Que eu vou Anotá-las E vou Consequentemente Respondê-las Em vídeos Futuros Agradeço Agradeço A colaboração De todos No canal E até O próximo vídeo Tchau Tchau Tchau